Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo para vocês mais Ceará. E Bruno Ferreira, o novo reforço do Ceará, foi apresentado na tarde de hoje e diz que Ceará é o maior desafio da sua carreira. Oportunidade da vida, foram palavras dele. O goleiro também falou sobre a disputa pela titularidade no gol. Alvin Negro enfatizou o bom momento individual que vive e demonstrou confiança pelo título do clube na Copa do Nordeste. Assim como Leo Santos, companheiro de sistema defensivo, o goleiro Bruno Ferreira também foi apresentado oficialmente no Ceará durante a tarde desta quinta-feira em Porangabuçu. Motivado, o arqueiro não escondeu que vestir a camisa do Vozão é, além do maior desafio da carreira, a oportunidade da vida dele. E a chegada de Bruno ao Vozão coincidiu com uma troca do comando técnico da equipe. Gustavo Morínico, demitido, deu lugar a Eduardo Barroca, cenário que pode servir de estímulo para jogadores que eventualmente estavam com menos espaço no time titular. Apesar do contexto, o novo goleiro do Alvinegro enfatizou que a dinâmica da disputa debaixo das traves é diferente. E antes de chegar ao Caxias, Bruno Ferreira passou por alguns momentos difíceis na carreira, sobretudo quando se transferiu para o futebol português, onde ficou por dois anos e no seu retorno ao Brasil, pelo qual teve uma grave lesão. No clube gaúcho, entretanto, tudo mudou. Titular absoluto da equipe, o arqueiro foi eleito o melhor da posição no campeonato gaúcho, feito importante para elevar a autoestima do goleiro. Veja aí as palavras de Bruno Ferreira na sua apresentação no CT de Porangabuçu. Confere. Bruno, queria te perguntar, porque você estava numa equipe que se destacou, você se destacou bastante. E o Ceará fez uma avaliação de vários goleiros, estava na busca de contratações, e até onde a gente soube, inclusive conversando com procuradores desses goleiros, com pessoas que estavam com eles, muito mais do que o pessoal do clube, eles acabaram não aceitando a proposta do Ceará, ouviu a proposta ali, era você e mais alguns, porque entenderam que ao chegar aqui eles não seriam titulares absolutos. O Richard vem jogando e vem bem, então tem essa questão. Mas você aceitou o desafio. Tanto o desafio que o clube tem para a temporada, quanto o desafio de vir, brigar por uma posição. O goleiro é uma posição diferente, há pouco estava aqui o zagueiro, o Léo, e indagado, ele disse que poderia jogar em outras posições. O goleiro normalmente é mais difícil, não vai jogar em outras posições. É uma posição muito específica, a gente observa pelos treinos, tudo de vocês é bem mais específico, é bem mais difícil, vocês treinam até muito mais do que os outros. Então você veio para ser o goleiro, para brigar por essa posição, aceitou o desafio. Por que? Eu queria que você falasse um pouco disso, do desafio, tanto no Ceará em si, quanto o desafio de brigar por uma posição. É claro que vocês devem virar pelo menos colegas, talvez amigos, mas só joga um. Boa tarde. Bom, é verdade, né? Goleiro é bem complicado a disputa, mas eu sempre respeitei a todos, nunca tive problema com nenhum goleiro, e o ambiente aqui é muito bom, já pude mostrar isso. E como eu tive a oportunidade de vir para esse clube gigante, não tinha como recusar. É a oportunidade da minha vida, tenho que dar o meu máximo aqui, porque eu sei da responsabilidade, estive no jogo ali, vi o tamanho da torcida. Então acho que esse é o maior desafio da minha vida, poder escrever minha história em um grande clube, e espero estar preparado quando a oportunidade vier. Bruno, eu sou o Horácio, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Até você acabou respondendo um pouquinho da minha pergunta, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais. No Galchão, que você foi eleito o melhor goleiro, você chegou só a perder dois jogos, e os dois foram justamente para o Grêmio, quer dizer, não era qualquer equipe. E você teve um desempenho muito elogiável, acima da crítica, eleito o melhor goleiro. E se a gente olhar a sua carreira, você não tem feito muitos jogos desde a época do Náutico, que aí sim você teve mais titularidade, teve mais período, e você no Caxias tinha essa oportunidade de estar com mais jogos e até de ter uma temporada completa. Aqui no Ceará você vem para brigar por posição. Eu queria te perguntar qual foi o motivo de você ter preferido vir brigar essa titularidade aqui no Ceará do que acho que em outra oportunidade, em algum outro clube que você pudesse ser titular. E como você encara, além disso, essa briga, como é que você encara essa possibilidade? Bom, esse período aí que eu fiquei sem jogar foi quando eu fui para Portugal, não consegui me adaptar bem lá, e fiquei dois anos lá. No outro ano eu tive uma lesão que me prejudicou bastante, e eu voltei para o Náutico, e não consegui treinar, jogar por conta dessa lesão. Então foi bem complicado para mim, esse foi o real motivo de não ter conseguido jogar. E até que eu fui para o Caxias, e lá eu consegui me adaptar, e consegui voltar a jogar, e a disputa sempre vai existir. Eu tenho que estar sempre mostrando todos os dias, porque no campo ali é uma guerra ali, que a gente tem que vencer a cada dia. Bruno, Rodrigo Cavalcante, do Canal do Vozão. Então, você chega num momento onde existe uma transição de comando técnico, e eu perguntava e conversava agora um pouco com o Léo Santos, que estava aí também, sobre um momento onde zera tudo. Acho que para quem está chegando agora, chegar num momento como esse de reformulação, onde todo mundo pode ter as mesmas chances, acho que é bacana, é um momento importante que você pode aproveitar. É verdade, para alguns atletas que não estavam sendo utilizados, isso é muito importante. Mas para goleiro, tudo é mais difícil para goleiro, né? Eu sei da história do Richard, é um excelente goleiro, um cara muito respeitado por todos. Mas eu vim fazer a minha história também, vim brigar, vim esperar a minha oportunidade, respeitando a todos, e é o treinador que decide quem vai colocar, a gente não pode se meter nisso. Então, é estar preparado, porque quando a oportunidade vier, tem que agarrar cunhas e dentes. Boa tarde, Bruno, eu sou a Raiza Martins, do Globo Esporte, esteja bem-vindo. Já te pergunto, essa semana foi um turbilhão, né? Muitos acontecimentos, saída de técnico, chegada de um novo também. No fim de semana tem um jogo muito importante contra o ABC, e na próxima quarta já tem a final da Copa do Nordeste. O Ceará não venceu os dois primeiros jogos da Série B. Como é que tem sido esses últimos dias para você? Tanto você quanto o Léo, que estava aqui há pouco, ainda não foram relacionados para as partidas. Como é que tem sido essa conversa agora com o Barroca, né? Se você enxerga nessa partida contra o ABC uma oportunidade para jogar, até pode ser uma alternativa para ele poupar, mirando já esse jogo contra o Esporte na próxima semana. É verdade, né? O começo não foi tão bom quanto a gente esperava, mas a gente tem que estar bastante focado para esse jogo. Uma oportunidade, como eu disse, não é eu que vou falar, é o Barroca que vai decidir quem vai colocar em campo, quem vai levar para o jogo. Então, como eu disse aqui, eu tenho que estar preparado, tenho que treinar, porque quando a oportunidade, a oportunidade não avisa quando chega, né? E quando chegar, eu tenho que estar preparado. Fala, Bruno, tudo bom? Boa tarde. Eduardo Trovão, do Futebolês. Eu sei que o objetivo de vocês sempre é o todo, é o Ceará, é o coletivo, é que o clube cresça e conquiste os objetivos. Mas na nossa vida, mesmo profissional, a gente tem objetivos pessoais também. E um deles, não duvido que seja, no caso do jogador de futebol, ser destaque de um campeonato. Eu queria que você falasse disso. Vocês não ganham um campeonato, mas individualmente você tem esse destaque todo, que inclusive te faz estar aqui no Ceará, como você mesmo disse, a oportunidade da sua vida. O que significa para um jogador sair de um campeonato, repito, mesmo sem o título do coletivo, mas com esse título individual? Ah, muito feliz, muito confiante, porque fiz grandes jogos lá, né? Joguei contra grandes equipes, então eu fui escolhido o melhor goleiro, né? Então isso é gratificante, é uma busca individual também que todo atleta quer ter, um reconhecimento pelo trabalho que foi feito. Então é aproveitar ao máximo, né? Eu aproveitei e estou aqui na grande equipe. E aproveitar ao máximo todas as oportunidades, porque nossa vida é uma roda gigante, né? Um tempo atrás eu não estava jogando, e hoje eu estou aqui no Ceará, graças a Deus. Então é aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Oi, Bruno. Primeiramente, seja bem-vinda ao Ceará. Eu sou o Rafaela Brasileiro, eu sou do meu vozão.com, mídia independente. Eu vou fazer mais ou menos para ti um pouco da mesma pergunta que eu fiz do Léo, né? Para o Léo, a gente está num momento onde o Ceará recentemente mudou de comando, então não tem como não falar sobre isso. Fala-se muito que quando chega um novo treinador, Zera, né? Você falou que passou algum tempo, duas temporadas no futebol de Portugal, acabou que não se adaptou, foi para o Náutico, teve problema de lesão. E aí viveu o auge da sua carreira agora no Caxias, né? E quando você recebe essa oportunidade de vir para o Ceará, apesar de ser uma oportunidade de aparecer nacionalmente, de ser uma boa vitrine, tem o Richard que já está aqui desde 2019, 2020, se não me falha a memória. Só que também tem essa questão de mudança de técnico. Para você que chegou, que vem treinando, esse pode ser o momento de você também, numa oportunidade, sei lá, do Richard de ser poupado já pensando no jogo contra o esporte. Você, que é um goleiro alto, que tem uma boa envergadura, que quem acompanhou um pouco do seu trabalho no Caxias viu você fazendo grandes defesas, esse pode ser uma única oportunidade. Como você está trabalhando a sua cabeça para isso, para nessa única oportunidade, quem sabe você, não agarrar essa vaga? Eu penso sempre em estar preparado, não só nesses momentos, né? Que todo mundo sabe que treinador chega e muda algumas coisas, né? Porque a gente não estava bem, né? Não está bem na Série B. Então, como você disse, é uma oportunidade, se o Eduardo optar por isso. Ainda tem o Aguilar também, né? Que está inserido no processo. Mas eu vim aqui para buscar o meu espaço, vim aqui para fazer uma história e espero poder contribuir e ajudar o Ceará. Como você falou há pouco, o Ceará não começou bem a competição. A partida de domingo contra o ABC se torna ainda mais importante quando você passa duas rodadas zeradas em relação à pontuação. O que você falou sobre isso? Sobre a importância dessa partida? Você está inserido no grupo, né? Ouvindo tudo o que o treinador está falando. Além disso, é uma estreia de técnico para o Ceará. E que você me falasse como é ter uma final ali pela frente, o time pode ser campeão, e você não poder participar porque chegou agora, porque não está regularizado. Cara, eu participei de uma final agora, foi muito emocionante. A ansiedade vai lá para cima, né? Até chegar na hora do jogo. Sei da grandeza do campeonato, da final, da importância para o clube. E eu creio que vai dar tudo certo para nós, né? Creio que a gente vai fazer um bom jogo lá. E questão da oportunidade que você falou, né? Do jogo contra o ABC. Do jogo contra o ABC, sim. É um jogo importante, né? É um jogo que vai dar confiança para a gente na sequência do campeonato. É muito difícil começar perdendo a Série B. É uma derrota em casa ainda, é muito complicado. Então a gente vai ter que buscar, de todo jeito, pontuar fora de casa. A gente sabe que uma Série B é difícil. Então a gente, todo jogo, tem que pontuar e em casa fazer o nosso papel. Bruno, aqui novamente, eu queria que tu falasse um pouquinho das tuas características, né? O professor Barroca, ele prioriza muito, pelo menos historicamente, o trabalho. A gente não pode falar do trabalho ali no Ceará, porque nem começou. Mas historicamente, o trabalho é um time muito técnico, que sempre busca variação ofensiva. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua característica como goleiro. A gente sabe que tu está com 29 anos agora, não é mais um goleiro jovem, mas também está longe ainda de encerrar a carreira. Queria que tu falasse um pouquinho das tuas características de modo geral e até hoje o conhecimento que tu tem acumulado. Cara, eu vou falar pelo campeonato que eu fiz recentemente, né? Me destaquei bastante em saindo com os pés. Bola aérea também eu fui bastante exigido. E graças a Deus eu pude defender alguns pênaltis, né? Contra o Inter e contra o Grêmio. Foi muito especial para mim, dá bastante confiança para o goleiro. Então, é só aproveitar o momento. Você falou sobre pegar pênaltis, né? Que é algo que o Ceará, no decorrer dos últimos anos, teve poucos goleiros pegadores de pênaltis. Passou por aqui o Fernando Henrique, o Fernando Braz, mas no conjunto da obra, poucos goleiros ficaram marcados por isso. Você acha que essa pode também ser uma valência sua, um diferencial seu a mais para brigar por vaga, por titularidade? Eu acho que não. Eu acho que isso é o momento do atleta. É muito psicológico ali, muito mental. Eu fui cobrado bastante no Náutico por isso, porque eu não peguei pênalti. E chego no Caxias e pego quase a metade dos pênaltis. Então, isso é muito momento do atleta, é muito momento do mental. Tem que estar bastante concentrado ali. E é muito difícil estar ali, defendendo ali. Não é fácil. A gente tem segundos para responder alguma coisa. Então, eu acho que isso é mais momento e mental. O Bruno, você falou aí sobre ser muito difícil a Série B e começar com duas derrotas dificulta mais. O ABC, da mesma forma que o Ceará, também perdeu os dois primeiros jogos. O que você pode projetar disso? Foi mal. Até porque, em Natal, eita, o ABC estava há muito tempo sem perder. Jogar lá é muito difícil. Cara, eu acho que é o campeonato. A Série B é muito complicada. Os times estão muito nivelados. Bastante gol de contra-ataque, bola parada. Então, a gente tem que estar bastante concentrado ali para errar o mínimo possível, colocar a bola no chão e fazer os gols necessários e defender. Isso é o que faz o time subir para a Série A. A Série A.